Fala galera, beleza? Aqui fala aqui é o Padre aqui para mais um vídeo. Deixa eu ver aqui galera fazendo aqui o primeiro jogo da Champions League aí, 2014. É hoje, 2 do 4, primeiro jogo no Santiago Bernabéu, Real Madrid e Borussia galera. Eu vou fazer aqui o primeiro jogo no FIFA e vamos ver o que vai dar aí. Eu tô jogando de profissional galera porque, sabe como é que é né? Não manjo muito, no lendário. E eu ia tomar goleada. Vamos fazer isso aqui logo, vamos pro jogo. Ó, vamos pro jogo. Levandowski pegou na bola, Levandowski, tira daí, tira daí. Ó, Ronaldo. Contra Borussia Dortmund. Ô, Pugasikowski, tira daí, tira daí, tira daí, tira daí, goleirão, goleirão, mito. Agora sim, chegou, conta-taque. Chegou, conta-taque. Vai, vai Isco, Isco, Isco. Pro Benzema, Isco. Ó, foi pênalti, não. Bateu na mão do cara, fera. Tira daí, tira daí. Rois ganhou, perdeu já. Tocou aqui, Ozil, aqui. Pro Benzema, na boa, sem impedimento. Olha o Isco, o Isco fechando na área. Mas foi ruim o cruzamento, né? Vai, vai, Cristiano Ronaldo, chuta. Meu Deus, pressão do Real Madrid, hein, cara. Vai, ó, ozil, botou pra dentro, perdeu a bola. Ó, tentou ser, ser demais, né? Tentou se mostrar, se deu, se ferrou. Aí, ó, pá, carrinho perigoso, hein? Olha, foi de uma bugada ali, normal, né? Vai, 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 Rois. Desarma esse cara aí, ó. Aí, ó, falta. Aí. Pô, fez uma falta por trás, cara. O cara dominou a bola já, velho. Tá no pé do cara. Essa falta aí é cartão mesmo. Pô, meu Deus! O cara erra um passe de um metro, velho. O cara do lado dele faz um passe longo, tá ligado? Aí, vai, marca, marca, marca. Tirou. Boa. Cristiano Ronaldo. Vai, 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 Cristiano Ronaldo. Passou por o... Passou. Passou por todo mundo. Mas aí, perdeu por carinho. Nossa, fez uma fila, hein? Mas não levou em nada, mas beleza. Tá muito bem esse zagueiro, cara. Ô, desarmou. Ronaldo, hein? Cristiano Ronaldo. Aqui. Tá tipo um mito. Ele resolve. Mas tu tá daí? Mais ou menos, né, fera? Foi torto. Só testei. Só testar o goleirão. Só testar o goleirão. Marcelo pegou. Caraca, falta o juiz. Segurou com o jogador, velho. Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. Ó. Carrinho. Ah, o Roy. Roy. Meu Deus, né, Roy. Isso aí, né? Sei que você é mito aí, faz gols bonitos, cara. Mas, poxa, né? Isso aí gol também não, né? Aí, abusou. Isco. Pela direita. Ô, juiz. Foi mão. Ou não? Ouvi mão, cara. Não impediu o cruzamento do cara. Aí, lateral pra gente. Cadê os caras? Aproxima aqui, ó. Meu Deus. Por que ele fez isso? Eu não mirei pro lado, velho. Não mirei reto pro carinha que tava ali na frente. Ele não foi. Vai, agora Schmelzer. Gundogan. Gundogan, eu acho que é Gundogan. Aí, desarmou. Pegou. Benzema. Pegou. Ô, falta juiz. Aí, pegou. Agora, pegou é nóis. Pegou é nóis. Por que? Meu Deus, cara. Chutava pro gol. Olha o contra-ataque dos caras. Tomar gol já era, mano. Pô, todo mundo jogou no bem, velho. Vai lá. Aê. Aê, pô. Perdi. Meu Deus. A marcação tá muito ruim, cara. Blastikovski. Perdeu já. Ô, Cristiano Ronaldo. Vai comer, cara. Vai citar. Eu falei, olha lá, cara. Levandowski que é matador, velho. Aproveitou, pegou. Não errou, lá. Olha lá. Ah, o Pepe errou também, cara. Dois aqui em um som, velho. O cara não consegue pegar. Meu Deus. Ah, meu Deus. Caraca, velho. Olha quanto eu subi no gol. É, a gente foi o melhor assim. Só espero que esse gol não tenha desanimado o outro time. Ainda dá tempo de reagir no segundo tempo. Mas, meu Deus, velho. Deixa eu ver o banco. Vou tirar o ozo, cara. Não. Meu Deus, cara. Esse é o melhor time que tem. Mas eu sei mesmo. O maior negócio é fazer progressão pros caras, velho. Meu Deus. O cara chega na área e não chuta? Ele dá passe? Eu não apertei pra dar passe, velho. A não ser que não configurou meu controle de novo. Aí. Agora é gol. Meu Deus. Esse cruzamento aí lixoso vai ser gol nunca. Os caras brincam com a gente. Ah, deu um dado o cara fazendo esse passinho aí, velho. O que a gente faz? Nada. Deixa o cara ficar dando passe, velho. Meu Deus. O Gondogan defendeu bem. Errou o carrinho. Tira aí, Marcela. Vai, Marcela. Marca em cima. Vem cruzamento pra lá. Assino com o carrinho, cara. O carrinho não vai dar certo aqui, cara. Pô. Aí, atirou. Meu Deus. Que gol cagado, cara. Olha esse gol, velho. Que lixo, mano. Olha isso. Eu... Ah. Que gol lixo, velho. Pura sorte, mano. Nunca ia chegar ali pro cara, velho. Pura cagada. Meu Deus. Cadê o timaço do Real Madrid agora? Pura cagada, velho. Meu Deus. Aí, até pausei a bosta agora. Aí. Meu Deus. Meu Deus. Só pressão. Só chute cagado. Que isso. Mas saiu o Bender. Saiu, né? Cara, não vou mudar ninguém, velho. 2x0. Melhor time esse aí que tem. Melhor escalação que tem é essa aí, velho. Não tem mais outra. Botar aqui o Morata no ataque. O cara com o viral baixíssimo. Que... Por sinal, não vai fazer nada, né? Aí. Agora o Isco... Agora o Isco mandou, velho. Mas, pô. Esse cruzamento aí ferrou tudo. Meu Deus. Agora não foi falta, hein? Eu senti meio que empurrado ali, velho. Foi nada, juiz. Nada disso. Foi falta nessa aí, não, hein? Agora foi falta. Olha lá. Toma cartão ainda? Não, né? Ah, saiu o Lewandowski. Bem feito. Se machucou. O Pepe matou, deu um chute nele. Ele... Sentiu uma ridozinha, mocinha. Aí, aqui. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Aqui. Aí. Agora sim, velho. Cruza, Cristiano Ronaldo. Ai, meu Deus. Cadê? Esse atacante. Não pareceu ninguém, velho. Aqui. Vai, Marcelo. Passa. Marcelo. Esse Marcelo é uma comédia no FIFA, cara. O FIFA é pro gado, cara. O cara se preparou com uma bola. A bola no pé dele, o cara não conseguiu dominar. Vai, vai lá. O Pepe igual o louco. Nossa. Que bug. Ó. Pega. Pegou, né? Ah lá. Não pegou, velho. Meu Deus. Eu perdi pra ele dominar a bola, velho. Pra ele pegar na bola. Ele não pegou. De novo, né, cara. Que? Viu? O cara já dominou. Ó. O cara dominou, mas foi pra fora. Por que tu fez isso? Mesmo. Acho que foi o bug, né? Já apertei antes. Aí já foi direto. Ó. O cara limpou ali a nossa zaga. Pô. Tocou pro Rois. Um dogan. Um dogan. Ah. Aqui tem goleiro, né? Aqui não. Aqui botou o Cassir, né, velho. Seria a melhor opção o Cassir no gol. Antes de começar o jogo, né? É. Segura os cantigos. Os caras cobram. Cobra ali e vai pra fora. E esse também. Que dira. Que dira. Lichoso. Vai. Uh. É, galera. Fica nesse aí mesmo. Acho que tá acabando o jogo, né, mano? E nada. Nada de vitória do Real Madrid. O meu jogo tá sendo isso aí, galera. Não sei se vou trazer o jogo de volta lá, beleza? Eu não fiz do Barcelona porque eu não quis. Não, acho que não foi um jogo tão grande assim. É... Pra fazer vídeo. Mas agora Borussia e Real Madrid são dois grandes times, né? Decidi fazer, então. E foi falta. Também eu fazia do... PSG e outro time lá que eu esqueci. Foi mal. Aí, acabou. Deixa eu ver aqui as notas dos jogadores. Jogo totalmente ruim. O jogo péssimo. E eu não vi ali o negócio do jogo. Mas tudo bem, galera. Esse aí foi o vídeo. Muito obrigado pra quem assistiu. Deixe seu like, seu comentário aí. Falou. Até o próximo vídeo.